Quando eu estou com essa skin, vocês já sabem o que que acontece, né? Pois é, eu copiei skin de casal! Ah, que orgulho, que felicidade! Porque o casal de hoje, nosso alvo de hoje, tem uma skin super fofinha, bonitinha, sabe? E tipo assim, eles estão meio que de time. Então, loucura, entendeu? Será que eles vão me incluir no time deles também? Ou será que eles vão, tipo, me focar, entendeu? Ou me odiar? Porque assim, gente, eu estava jogando e eu matei a menina, né? Eu fiz xerixi e matei a menina. E tipo assim, ela mandou uns negócios no chat que eu tentei traduzir, mas não tem tradução praquilo. Porque eu não sei que língua é aquela. Mas pela minha dedução, deve ser uns mil, entendeu? Umas mil palavras de xingamento. Deve ter me xingado tanto. Ó, gente, essa daqui é a skin do menino, do namorado dela. E eu vou achar a skin dela. Peraí, e a Murder tá atrás de mim. Socorro. Gente, eu pensei em copiar a skin deles, porque eu realmente gostei muito da skin. Eu achei muito bonitinha. E eu quero copiar, entendeu? Porque eu achei fofinha e quero fazer igual. Aí, eu tô com medo deles ficarem me focando, sabe? Porque eu acho que a menina já tá com ódio de mim. Aí, eu ainda vou copiar a skin dela, entendeu? Entendeu? Ó, gente, essa ali é a skin do menino. Vou... Ai, meu Deus. A menina, eu acho que ela morreu, galera. Eu não sei. Eu acho que ela realmente morreu. Mas eu não tenho certeza ainda. É, mas eu acho que é... Socorro. Tá, peraí, deixa eu ver. Eu acho que ela tá aqui no lobby, galera. Cadê ela? Aqui, ó. Aqui, ó. Nosso alvo. Nosso alvo. É linda a skin dela, né? Pode falar. É team, ele é casal, mas é linda a skin. Então, eu vou copiar, gente. Cadê aqui o nick dela? Propet. Gente, essa menina, ela deve tá me odiando tanto. Eu espero que ela não me xingue de volta. Eu vou comprar e depois eu realmente vou começar a usar essa skin normalmente, sabe? Porque eu achei realmente muito linda. Eu gostei da combinação que ela fez com o cabelo. Vou usar em outras ocasiões. Entendeu? Vamos lá. Gente, eu nunca tinha visto esse cabelo. Ele é grunge, messy, pink hair. Enfim. Eu tô com medo dele sair do servidor. Eu tô com muito medo dele sair do servidor. Mas acho que hoje não vão sair do servidor. Ok, eu vou comprar o buquezinho também. Porque se ele vai pra copiar, tem que copiar direito. Entendeu, gente? Tem que copiar certo. Tem que copiar direito. Tá, peraí. Calma aí. E, gente, outra coisa que eu lembrei agora desse servidor é que tava tendo declaração também. A galera tava ali se declarando. A mina falou, você gosta de mim, não sei o quê. Aí o outro falou, sim, eu gosto de você. Entendeu? Ela mandou uma carinha tímida. Bonitinho, gente. Bonitinho. Tá, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou tentar comprar o... A... Oxi. Eu vou tentar comprar hoje a... Negocinho aqui. A luvinha. Porque eu realmente achei bonitinha. Eu realmente quero usar esse skin depois. E eu quero testar também como que fica, gente. Calma aí. Eu acho que eu sou... Eu sou xerife. Ai, gente, e agora? E agora? Se eu me esconder aqui, como que faz? Tá, galera. Peraí. Vamos... Vamos... Vamos colocar a skin e a gente já começa a jogar de volta. E aqui estou eu no Roblox. Eu esqueci de comprar a blusa. Peraí. Gente, eu não tô achando a blusa da menina. Eu não tô achando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Socorro! 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 Nossa! Nossa! Como que eu não morri? Como que eu não morri? Gente, eu não tô conseguindo comprar a blusa. Eu não tô achando. Ó. Ah, tá. Achei. Tudo comprado, galera. Vamos equipar. Peraí. Ok. Eu acho que essa skin eu vou gostar muito dela. Eu já gostei muito dela, na realidade. Vamos colocar o rostinho aqui. Beleza. Ai. Vamos ver. Vamos ver. Gente, eu quero ver como fica a luva. Por que que não tá carregando? Gente, não tá carregando. Peraí. Vamos reiniciar. Eu vou tirar a luva. Eu vou tirar. Vamos reiniciar no Roblox agora. Gente, reiniciei. Começou. Eu sou murder. Eu sou murder. Meu Deus. Eles tão usando a pele branca, né? Gente, eu esqueci de mudar a cor. Tá. Mudei aqui. Eu vou matar ela primeiro. Porque eu não quero que ela veja a minha skin. Calma aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gente. Vem aqui, mocinha. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Oxi, gente. Tá, gente. Ali tá a xerife. Calma aí. Socorro. Gente, a menina tava meio bugada ali. Por que que eu não tô conseguindo matar? Sempre que eu uso essas skins, eu não consigo. Que ódio. Gente, eu fui atirar a faca. A menina tava parada. Foi só eu atirar a faca que ela começou a andar. Tá, beleza. Cadê as pessoas? Cadê? Oxi, o menino ali. Tá, vem aqui, mocinha. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma aí. Gente, eu acho que aquela menina lá é xerife, hein? Eu acho que ela é xerife. Eu quero mostrar a minha skin pra eles. Eu quero mostrar. Eu quero ver a reação deles. Socorro. Tá, gente. Nossa, quase acertei, hein? Quase acertei, quase acertei. Socorro. Ela vai... Será que ela vai achar que eu tô dando a volta? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem aqui. Vem aqui, 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 vem aqui. Não, não. Matei ela. Finalmente, finalmente. Não! Não, 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 não. Não. Tá, vou mostrar a minha reação. Não, quer dizer, agora eu vou... Vamos ver a reação deles. Vamos ver, vamos ver. Ai, que gracinha! Oi. Gente, ai, ela fala português. Você... Calma aí. Vamos traduzir, gente. Eu não sei inglês. Tá, gente. Ela perguntou por que eu tô usando a roupa dela. E agora eu vou falar... Eu falei bem assim. Porque agora eu sou a filha de vocês. Ai, vou lá. Eles nem são um casal. Entendeu? Nem são um casal. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gente, eu acho que ela ficou um pouquinho brava comigo. Ela já tava me odiando antes, entendeu? Ela já tava me odiando antes. Agora ela deve me odiar mais ainda. O murder! O murder! Socorro! Socorro! Oi! Corre, mãe. Corre! Gente, ela passou me observando. Cara, essa me deve me odiar. Ela deve me odiar demais. Ela perguntou por que eu tô vestindo a roupa dela. Eu não posso mais copiar? Tá. Gente, eu acho que... Essa foi a que menos gostou. Na verdade, tem de todas as batalhas de casais que eu já copiei. O que menos gostou foi, literalmente, o primeiro que eu copiei. Que foi do primeiro vídeo que eu gravei desse estilo. Entendeu? Que eles só falaram... A menina... Ela me matou, entendeu? Eu ia falar, só faltava me matar. Mas ela me matou. Ela chegou a me matar. Gente, meus pais. Meus pais. Meu Deus. Olha aqui, gente. A minha mãe. Meu Deus, tadinha. Olha o meu pai aqui, gente. Eu acho que... Eu acho que eles morreram. Eu acho que eles morreram. A hora que essa menina for murder, ela provavelmente vai me focar, sabe? Ela deve me odiar com todas as forças dela. Inclusive, eu tenho que copiar a faca dela também. E que eu ainda não vi a faca dela. Gente, eu acho que eu vou reiniciar porque eu quero ver a reação deles. Aí vai lá, a última pessoa, né? Eu quero ver a reação dos dois. Eu quero ver a reação dos dois. Ele tá me xingando? Sim, mas... Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela saiu do jogo? Ela saiu do jogo? Ela saiu do jogo. Ela saiu do jogo. Não acredito que ela saiu do jogo. Gente, o meu pai ali tá... Hoje. Hoje. Gente, eu tô muito triste que ela saiu do jogo. Vamos ver a reação dele. Vamos ver a reação dele. Gente, cadê ele? Ele não vai sair também, né? Ele não viu ainda meu avatar. Ele ainda não viu. Ele ainda não viu. Eu vou dar oi pra ele. Calma aí. Deixa eu dar uma oizinha aqui pra eles. Ele tá com o voice chat. Ele deu oi. Gente, ele tá com o voice chat. Que vídeo caótico. Ok, ele deu oi. Ele deu oi. Gente, eu acho que a menina deve me odiar. Ela deve realmente me odiar. Sua mãe te abandonou? Sim. Ela me abandonou. Ela me abandonou. Todo mundo que eu copiei aqui só me abandona. Os casais. Meus pais. Todos me abandonaram. Ai, gente. Sério. É muito triste. Mas por isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Desse inscrever no canal. Ativa o assim pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijinhos e fui. Ah, e um beijo também. E um salve para o inscrito. E um salve para o inscrito. Tchau. 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 Obrigado.